Música O Géio Costa Pedindo a recebendo a bola, entrada de Grandiara na meia lua Rolou pra Daniel Cruz, vai bater cruzado, o valeu saiu, bateu o Daniel, pro gol GOOOOOOOL O CSA, Daniel Cruz, Daniel Cruz apareceu livre dentro da grediária, ao lado da marca do ternal que recebeu a bola de vira, batou cruzado, fuzilou, retorna no fundo do gol, na marca dos quatro, quatro minutos, primeiro tempo, abre cedo o placar, o azulão do fonte, feche, feche no placar, um CSA, balança, rede do sete, no trapixão, faz festa, a galera azulina agora, Daniel Cruz abriu o placar, tem um CSA, dei nada. Vai de húbio pro levantamento, atenção, correu, se aproximou da linha lateral, levantou, subiu, fez o corte na primeira oportunidade, foi o Marcos Antônio, que subiu e cortou, sobra a bola com o Fernando Sá, vai fazer o gol, time do sete, a bola tocada pro gol, gol do sete, Paulinho, Paulinho, na marca dos três minutos e meio, vamos arredondar pra quatro, vamos arredondar pra quatro, empata o time do sete de setembro no vacilo da Zaga Azulina, Paulinho fez no comecinho e no segundo tempo, agora. Mete, também o mete, mete no placar, o time do tabuleiro balança a rede azulina no Rei Pelé, e o torcedor do CSA fica numa insatisfação gigante. Conteio, outra oportunidade no time do CSA, outra vez jogou, ele será acionado, ele coloca a bola fora do poção, a turnê enviou a selenização, bola dele, porque ela vai pintar o gol, chutada pro gol, gol! Abraçou o Alano, abraçou o Alano, em volta do Alano, em volta do Alano, em volta do Alano, o nosso último rebote, o mundo desmota pela área, depois da cobrança do escanteio, bola, num bate e rebate, sobrou pro Everton Heleno, que de perto da esquerda empurrou pro ponto do gol, que fase do Everton Heleno, colocando a bola pra dentro, e garantindo a vantagem do CSA nesse momento do jogo. Aos trinta e nove, Everton Heleno fez agora! Dois, sete, um, sofrido, sofrendo o gol do CSA, mas saiu. Pouco depois de marcar o segundo gol, o CSA tem agora a oportunidade de marcar o terceiro pênalti cometido sobre o Didira, Everton Heleno é o autor do chute, que resultou na rebatida do goleiro, e na falca na dividida com o Didira, vai pra ela, tá de frente, Everton Heleno correu pra bola, bateu pro gol! Gol! Everton Heleno, de pênalti, longe, muito longe do goleiro Gustavo, colocou a meia altura, vencendo completamente o goleiro do sete de setembro, e ampliando ainda mais a vantagem azulina do jogo, aos quarenta e três, quarenta e três, Everton Heleno comprando o pênalti, vence agora! Três, sete, só tem um! Três, sete, só tem um!